Olá pessoal, eu encontrei aqui debaixo, tô arrumando aqui as telhas aqui, ó, escutei o barulho, ó, pra quem tá aqui esse garotão, ó, eu vou fechar aqui essa telha aqui, pra esse garotão aqui, pra essa garota dormir, ó, caramba, vou agitar as telhas aqui, velho, é, meus amigos, o garotão tá bravo, viu, o bote que ele deu, pra pegar a minha mão, viu quantos dentes ele tem na boca ali, então eu vou terminar de arrumar as telhadinhas aqui em cima, tem um esvazamento pra tirar, vou descer, aqui embaixo tem umas tartarugas aqui não é de água e terra, vou mostrar pra vocês também, já arrumei as telhadinhas aqui, ó, falta arrumar esse beiral por aqui, que tá todo desigual, tá vendo, ó, vou agitar esse beiralzinho aqui, e vou descer, vou mostrar as tartarugas pra vocês, olha ele gemendo aqui, ó, ó, tá vendo, tá vendo, tá muito bonito esse aqui, já tem apaixonado, ó, ó, essa daqui, ó, vou colocar aqui em cima, ó, claro, só um tartaruga, ó, tá vendo, ó, do seco, não é tartaruga da água não, tá vendo como o sol linda bem de pertinho pra vocês verem lá em cima é o gambá tá descansando, dormindo e aqui essas duas lindas belas tartarugas não sei, qual o tamanho dessa bicha aqui olha o tamanho olha, uns 4, 5 quilos pois é isso aí meus amigos tô aqui em cima já finalizando o treinado do camarada e tô mostrando aqui essas belas tartarugas pra vocês tá bom você vira ali em cima o gambá como quase pegou minha mão tem que ficar ligeiro, aquela boca daquele gambá tem muita bactéria e aqui ele é bom pra gente, tá bom um abraço, amo vocês, Jesus te ama e eu também fui, mais um pouco de tartaruga ó que lindo e que belo meus amados e completando um pouco de natureza pro meu amigo e pra minhas amigas que não pode faltar um abraço amo vocês Jesus te ama e eu também olha um casco, pelo tamanho do casco pra vocês verem um pouquinho aqui ó pode ver tá vendo ó são grandes velho os bichos vou colocar as pedras pra não cair daqui pra fora peguei em cima e aqui é outro abraço fui foi tchau